E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing de três fitas VHS de filmes brasileiros que eu comprei com meu amigo Mourão pelo grupo de WhatsApp VHS Forever Leilões. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar dá aquela curtida cinematográfica no vídeo compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro pega a pipoca, o refrigerante o videocassete e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Então vamos abrir aqui esse pacote que eu recebi aqui do meu amigo Mourão com mais fitas VHS aqui para a coleção. Ele sempre faz uma embalagem muito boa, segura e esses filmes aqui eu adquiri pelo leilão do grupo de WhatsApp VHS Forever Leilões Inclusive eu recomendo vocês porque lá tem muita coisa rara inclusive para um preço muito competitivo muito bom se for comparar então com o mercado livre nem se fala né vamos ver aqui o que que veio muito bem embalado inclusive aqui valeu Mourão pela pela agilidade no envio chegou super rápido a encomenda foi enviada rápida também e veio também muito bem embalada e vamos abrir juntos porque eu sempre esqueço quais são os filmes que vem aqui na coleção mas são filmes nacionais já adianto para vocês são fitas VHS nacionais é uma raridade mesmo inclusive todos os filmes aqui são raros eu vou mostrar esse aqui primeiramente para vocês a primeira fita é do filme dos anos 70 João de Barro de Rafael Rossi que é inspirado na canção de Ted Vieira que também compôs o sucesso Menino da Porteira e Muibu Kuri também compositor e cantor e conta a história de João de Barro um rapaz que é cobiçado por todas as moças da cidade mas só tem olhos para Mariazinha uma moça que é mal vista por causa de sua fama de namoradeira o longa é uma comédia dramática que tem no elenco Nivaldo Expedito de Carvalho Renata Candu César Roberto Silva e Eva Paiva ele foi lançado pela primeira vez em VHS pela Nacional Vídeo e relançado pela Reserva Especial que trazia de volta para o mercado muitos títulos brasileiros raros ou inéditos em VHS já vai aqui para o meu acervo de filmes brasileiros A segunda fita é a comédia Não Aperta Aparício de Pereiro Dias sobre um coronel criador de gado que é proprietário de uma fazenda no interior da cidade gaúcha de Dom Pedrito o seu filho Aparício é o capataz da fazenda tendo como seu auxiliar Tonico o afilhado do coronel então surge ali um novo vizinho que acaba de comprar vastas terras com ele vem a sua filha Aurora um dia ela e o Aparício encontram-se nas terras deste e iniciam romance Mas quando o gado da fazenda de Doutor Azevedo é roubado Aparício é acusado de crime em virtude das pistas falsas deixadas pelos ladrões e precisará aprovar sua inocência Repleto de músicas nativistas tem no elenco grandes nomes do cinema nacional como o Grande Otelo José Ligoi José Mendes Adolar Costa e Alexandra Maria Na abertura uma animação bem gauchesca Em ótimo estado novamente Valeu Morão Um abraço para o pessoal do grupo VHS Forever Leilões A última fita é Máguas de Caboclo de Ari Fernandes com Roberto Garbim com o pseudônimo Chico Fumaça no papel de Nhojuca Chico Fumaça aliás é um nome do personagem título de um filme do Mazarope e falando em Mazarope é impossível não ver Mazarope na tela seja no figurino Três Jeitos ou na forma que Garbim entrega o personagem A história traz o caipira Nhojuca descobrindo que suas terras tem um riquíssimo veio de bauxita o que desperta a cobiça de um industrial cuja filha começa a namorar o filho médico de Nhojuca que mora na cidade a moça finge gostar do rapaz a fim de que convença o pai a vender suas terras só que Nhojuca acaba descobrindo a trama e o final lógico eu não vou dizer aqui pra não estragar mas o Morão é super caprichoso lá com os filmes com as fitas ele envia tudo direitinho o pessoal lá do grupo também eles sempre avisam quando tem algum detalhe na fita não é o caso porque nem mofo tem inclusive pessoal o mofo é o de menos o mofo dá pra tirar não jogue fitas fora por causa de mofo aqui mágoa do caboclo que interessante eu não conhecia esse filme e não sabia que existia em VHS agora é mais uma adição no meu acervo brasileiro que legal eu trouxe isso é da Ritinha ela quer namorar com você como você sabe uai ela me falou eu não li o bilhete não claro que não você não sabe ler é não sei mesmo eu tinha me esquecido acho bom você voltar a trabalhar seu Zé Vicente não está gostando nada disso se ele pegar a gente lendo o bilhete não sei não vamos e então você vai namorar com ela eu com aquela birulha nunca ah desse jeito você não casa nunca vive com um defente nas mulheres tudas da cidade em todas não Mariazinha é diferente ela é meiga é suave é a única que se porta direitinho na igreja que diabo mimosa tu está sem leite hoje tu sempre dá um balde de leite hoje não quer dar nada ou tu está escondendo leite ou alguém andou tirando leite antes de mim quem foi mimosa foi foi o Aparício a outra olá Aparício olá como vai vai comprar pipoca pra tarde não quer que dê ela um recado pra ela não não é isso ae ae ha ню ae 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 Ah, cabra sem vergonha, todo dia a mesma coisa Já tô até ficando com calo O robô quando não tem sorte, tanto lugar fazer isso Tem fazer logo em reba de mim Imagina se vaca voasse E o que vocês acharam dessa minha pequena, mas valiosa compra? Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês, inclusive, conhecem esses filmes E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal Clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo Compartilha com outros VHS maníacos E siga ontem nos cinemas as redes sociais E se der um tempinho Dá uma olhadinha à sua direita Que tem muito vídeo legal no canal Nos vemos no próximo Até lá